Olá, meu nome é Romulo, vou apresentar o trabalho Avaliação da adequação da rotulagem de poliapícola desidratada O trabalho foi desenvolvido no IFRN e tem como autoria Joel Felipe, Lara Tamines, Brenna Caroline, Romulo Magno e Luciene Xavier O trabalho foi desenvolvido com poliapícola que é um dos produtos da apicultura Essa atividade tem importância tanto econômica em função dos seus produtos como ambiental, por atuar diretamente com a conservação ambiental É preciso conservar para se produzir na apicultura O poliapícola, que é um dos seus produtos e vem ganhando destaque ao longo do tempo Ele, ao mesmo tempo que tem um aumento da sua comercialização Nós também temos um aumento da preocupação em relação à qualidade desse produto que está chegando para o consumo do final Um dos cuidados que nós vamos ter é se as informações do rótulo desse produto está seguindo a legislação vigente Isso é uma das formas de a gente garantir a qualidade desse produto que está chegando para o consumidor Diante disso, o trabalho teve como objetivo realizar a análise de rotulagem de diferentes amostras de poliapícola obtidas em todo o Brasil para verificar se esses materiais estavam seguindo a legislação vigente Para isso, foram obtidas 10 amostras tanto em mercado e-commerce de outras regiões do Brasil como em mercados locais do Rio Grande do Norte e do Ceará Então, foi realizado um check-list com base nas legislações vigentes e verificadas a adequação ou não relacionadas aos diferentes itens Então, das avaliações realizadas, verificou-se que apenas 30% das amostras não estavam seguindo as legislações Itens como prazo de validade, data de fabricação, local, lote, temperatura de conservação não estavam sendo seguidos Alguns tiveram mais de um item irregular Amostras mais da região de Mossoró, produzidas localmente Diante disso, foi possível verificar, concluir, que a avaliação da rotulagem da maior parte, 70% das amostras de poliapícola desidratada atendeu os requisitos necessários para a comercialização adequada do produto Conforme a legislação atual, 30% das amostras apresentaram irregularidades As adequações existentes eram em decorrência de ausência ou irregularidade das informações necessárias para o rastreamento do produto e promover seguros e saldos do consumidor Falta de fiscalização foi apontada como principal problema e recomendo-se o maior cuidado em relação a quem fiscaliza Obrigado